É um tipo de antifraude para o Klogger, por exemplo, e o ARM Processor. E este é o suplemento de energia. O suplemento de energia que você pode usar uma bateria externa, depende da autonomia da bateria interna. E você pode usar o suplemento de energia automático para outras componentes nos sistemas. Você tem um tipo de votação de memória que você chama Zeresima. Zeresima é um tipo de reset de todos os softwares para a urna de eletronica aqui no Brasil. Quando você power on a urna de eletronica, você coloca a aplicação de memória. E todos os votos com essas secções, essas secções eleitorais, votam. E no dia final, você coloca todos os resultados na memória verde. A memória de resultado. Este é um tipo de lacra que você coloca na urna de eletronica, além do dia de votação. do dia final, para os fiscais, controla todos os votos antes. Este ponto crucial é que a urna de eletronica pode usar qualquer tipo de interface, como Bluetooth, Wi-Fi ou Ethernet. e que a urna de eletronica pode usar qualquer tipo de interface. As conversas podem usar para o nosso professor, o presidente sobre o que você faz com essa conferência. O que você encontra em um país que faz um país que faz uma conferência. Você encontra um tema sensível à República Brasileira. Diz respeito à segurança da urna de eletronica, cujos serviços comprovados à democracia Brasileira são insofismados. A desclassificação da licitante recomenda, toma como uma das duas premissas, circunstância que, embora possa ser reputada cronologicamente posterior, é logicamente unitária e perceptível e aceitável, mais do que isso, como desejável critério de segurança jurídica do núcleo duro da urna eletrônica, ou, assim, denominado, no vocábulo que se utiliza nesta hipótese, o hardware, que vem a ser apresentado, A desclassificação da licitante recomenda, entendo que não se pode admitir, desde o início da licitação, a mais remota possibilidade de manipulação de qualquer dos elementos da urna eletrônica, como se extrai da racionalidade que informa o item 205 do anexo 2 do edital 43-2019 deste tribunal. Cuja leitura se conjuga, nesta fase de apresentação do modelo de engenharia, ao item 32.5 do anexo 1 do edital, que, com todas as duas, faz referência ao conceito conceito de parte integrante, que é conhecido da legislação brasileira, ao menos desde 2002, da lei 10.406, que é o novo quadro civil brasileiro, em seu artigo 93. E consta, que todos os programas e dados necessários para a realização dos testes previstos na coluna de critérios de verificação do anexo 2, especificações técnicas, hardware, são parte integrante, para dizer, do modelo de engenharia da urna eletrônica 2020, entregue, ou seja, deverão estar previamente carregados, nos termos exatos, nos termos exatos, do item 32.5 do anexo 2 do edital. Essas exigências incluem a impossibilidade de utilização do projeto da urna eletrônica 2020, de construção custom-made ou customizados, como se utiliza no anglicismo aplicável ou aceitável na matéria. Portanto, componentes custom-made, do tipo componentes lógicos, programados pelo usuário, como aliás, como mencionados na tribuna, e que, de fato... ...comitado aqui, com muitos estudos de Harvard, de Stanford, do MIT, nós temos, neste momento, uma grande preocupação com relação a esse aumento do número de casos, casos, além de outras pandemias prováveis aí acontecendo, outros patógenos, outros hospedeiros sendo descobertos. Então, é uma situação extremamente grave. Demanda planejamento estratégico, demanda um controle melhor, né, uma sistematização, um planejamento de atividades aí, que a gente não tem observado no Brasil. Nesse momento, a gente está trabalhando de uma forma muito passiva, aí o governo está sendo muito passivo com tudo que está acontecendo, e isso precisa mudar. Essa é uma situação cada vez pior. Bom, aí, em Harvard, a gente acompanhou, com relação ao estudo do Remdesivir, uma comparação do Remdesivir com outras drogas que estão sendo estudadas também, são estudos que tendem a procurar algum tipo de medicamento, algum tipo de tratamento com uma droga mais eficaz, já que a hidroxicloroquina, a própria cloroquina e outros medicamentos não surtiram efeito, não tiveram eficácia. E a medicina, obviamente, continua estudando, a inteligência artificial continua ajudando, a engenharia continua ajudando, o mundo do direito continua ajudando, nesse momento está se discutindo tudo isso. Essa é uma discussão mundial, não é só em um país, mas, obviamente, que como eu falei na live anterior, o coronavírus, ele é um professor cruel, porque ele acaba ensinando matando, é o que a gente tem observado aí. Esse vírus, o Sars-CoV-2, ele é um professor que tem nos ensinado aí como o planeta Terra, mostrando que esse modelo que a gente tem usado, de desenvolvimento, não está correto. Vocês têm visto aí, a cruel pedagogia do vírus. E toda essa COVID-19 que veio, é a forma que o nosso planeta está respondendo e dizendo que isso basta. É uma incógnita o que a gente está vendo aí. Mas se você for refletir sobre todas essas lições trazidas pelo vírus, ele joga um pouco de luz também sobre essas desigualdades da nossa sociedade, esse próprio modo de tratar o aquecimento global, trazer os animais do campo para a cidade. Tudo isso que a gente está passando aí, é em virtude disso. Esse modelo de desenvolvimento que a gente tem utilizado, ele tem que ser amplamente criticado, porque esse modelo não está correto. O vírus, ele é capaz de infectar qualquer um. Mas se você observar, ele prevaleceu onde? Ele prevaleceu entre os mais vulneráveis, os mais pobres. 30% da população mundial, na verdade, que sofre com a falta d'água, com saneamento, é que está sendo mais atingido. Como é que essas pessoas vão lavar as mãos? Se a pouca água que eles têm, é necessária para comer e beber. Então, são todas essas perguntas que a gente precisa refletir nesse momento. Você tem observado que o vírus acabou ensinando muitas comunidades. O problema é saber se a gente vai escutar e aprender isso ou continuar trabalhando com essa maneira cruel que a gente tem visto, que o vírus tem feito, que é matando inocentes milhares e milhares. Porque nós somos uma parte muito pequena. Se você observar, nós somos ínfimos da vida aqui no planeta Terra. Mas, apesar disso, nós estamos dispostos a destruir o resto dessa vida, como homem. Então, a natureza está se defendendo. E ela está nos dizendo, está nos mostrando que, se não fizermos algo diferente, haverá cada vez mais pandemias diferentes. Nós estamos destruindo florestas, poluindo a água, minerando a céu aberto. Nós estamos expulsando os indígenas, agricultores, e estamos explorando os recursos naturais sem limites, com um tremendo aquecimento global. Eu publiquei um artigo científico com relação a isso. É só vocês olharem aí no LinkedIn ou no Facebook, que tem lá. Nos últimos 40 anos, nós temos ouvido que o Estado é ineficiente, que o Estado é corrupto, e que o bom são os mercados. Que o mercado é o melhor regulador da vida social. Mas aí veio a pandemia. E o que a pandemia diz? Que ninguém pergunta para os mercados. Ninguém pede ao mercado que nos salve, que nos proteja, mas sim o Estado. Essa é uma lição muito poderosa. E se realmente vamos aprendê-la, temos que reinvestir em educação, temos que reinvestir em saúde, transporte e infraestrutura, que nós não temos. Se você observar, em muitos países, a saúde foi privatizada. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe nem mesmo um sistema de saúde pública. O Brasil poderia até ter se aproveitado de ter o SUS e ter dado um exemplo para o mundo, mas não fez isso. E isso é um ensinamento muito poderoso. Outra lição que a gente tira é que parece que houve governos, alguns de direita ou de extrema direita, que se mostraram muito incompetentes para proteger a vida das pessoas. Se você observar, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, são países cujos governos criaram uma equação fatal entre a economia e a vida. E disseram que a economia é mais importante que a vida. E é por isso que resistiram a ordens de confinamento, como a gente viu aqui no Brasil também, negligenciando a gravidade da pandemia. E esse atraso resultou em quê? No que a gente está vendo. Milhares de mortes. Então fica esse ensinamento. Um ensinamento muito importante é que o vírus também nos mostrou que, ao contrário do que muitos pensam, ele não é democrático. Se você observar, nenhum desses casos que a gente tem visto aí são democráticos. Por quê? Ele é caótico. É verdade que infecta pessoas de todas as classes, mas quem que ele está mais matando? Se você observar pelos relatórios estatísticos que a gente tem, quem mais está sofrendo e quem mais está morrendo são aqueles que são vulneráveis. São as pessoas mais pobres. Aqueles sem acesso à saúde. Nesse sentido, e eu posso até relembrar aqui tanto o Boa Aventura como o Eduardo Galeano aí, o escritor uruguaio lá, o vírus mostra as veias abertas do mundo. É o que a gente tem dito. A alternativa é realmente começar com uma transição que será longa. Você não pode mudar a sociedade da noite para o dia. Claro, seria uma ruptura, uma revolução. E nós não estamos em tempos de revoluções muito radicais. A primeira que você tem que observar é a nossa matriz energética. Teria que ser alterada rapidamente, ou seja, ir para energias renováveis. Você tem a energia solar, você tem a energia eólica e outros tipos de energias renováveis. São estratégias de consumo que precisariam ser alteradas, principalmente com relação à alimentação. Se você pegar hoje aqui no Brasil, olha a quantidade de casos que nós temos. E chegando próximo de 2 milhões de casos. É um número estratosférico. E é uma curva que não vai resolver, porque como os governos não se uniram, não fizeram um planejamento estratégico e não sentaram para criar um gabinete de crise com especialistas, ouvindo cientistas, o que a gente vê é exatamente isso que a gente tem comentado. Você nem controlou a economia, nem controlou a pandemia e vai continuar nesse platô ainda por um tempo. Então não faz sentido que os países tenham que importar alimentos quando eles poderiam produzir dentro de suas próprias fronteiras. A gente chama isso aí de soberania popular, soberania alimentar. E ela é fundamental, porque se houver uma crise, uma pandemia, e um país tiver que depender da agricultura de outro país, isso pode significar fome. E isso já aconteceu com a Covid. Se você observar Moçambique e África do Sul, Moçambique dependia de produtos agrícolas vindos da África do Sul. E quando a fronteira foi fechada ali, uma crise foi criada. Então a gente tem que começar com uma lógica do bem comum. Existem produtos que são um bem comum e nunca devem ser privatizados. a água, por exemplo. Vimos isso agora nessa pandemia com uma crueldade brutal. Por um lado, a OMS. O que a OMS fez? A OMS tentou dizer às pessoas que elas tinham que lavar as mãos. Por outro lado, essas pessoas ficaram sem emprego e não podiam pagar as contas. Então as empresas cortaram a água. Em alguns países aí na América Central, por exemplo, o governo tiveram que suspender os cortes de água por falta de pagamento. Então não é que seja uma mudança radical com relação à globalização, mas muitos países estão realmente pensando que a questão industrial deve ser repensada para que bens essenciais estejam disponíveis no país e não dependam, como vimos, da China. Não faz sentido que o país mais poderoso do mundo, como os Estados Unidos, não produza luvas, máscaras, respiradores, como nós também não produzimos. Enfim, essas coisas são essenciais. Nós temos que relocar a parte da indústria de bens essenciais. A pandemia impôs mudanças drásticas em nossas vidas. Se você observar, em alguns países foram decretadas quarentenas até mais duradouras do que a nossa aqui. Nós, na verdade, não fizemos nem quarentena, nem isolamento, nem lockdown. Fizemos tudo alternado, não teve um gabinete de crise, ouviram poucos especialistas. Apesar de todas as advertências dos cientistas, mas a gente observa que foi uma coisa muito mal planejada. E isso aí, qualquer pessoa que você perguntar e ver, independente de ideologia, vai concluir que realmente foi muito mal organizada. Então, o que acontece? As ruas estavam vazias em alguma dessas quarentenas. Você acha que as sociedades estão preparadas para viver de maneira diferente em uma alternativa a essa vida de consumo constante? Elas não estão prontas. podemos não ir ao supermercado a qualquer hora ou não passar o fim de semana no shopping. Somos capazes, mas porque fomos forçados a isso. O importante é que exista a possibilidade, que exista uma alternativa para que as pessoas possam cuidar de seus filhos, ficar mais em casa, consumir menos, mesmo que seja porque as pessoas foram cruelmente forçadas. eu sempre disse para vocês que agora a gente vai entrar num período pior, que é o período da pandemia intermitente, ou seja, nós saímos para a rua, vamos para os bares por alguns meses e então chega o inverno e as coisas pioram, porque não sabemos quando vamos ter uma vacina. A vacina só deve ter lá para março de 2021. E também porque, obviamente, outros vírus podem surgir. Nós temos na COVID-19 três cepas e quinze mutações. Não sabemos ainda se a vacina vai cobrir tudo isso. Então, todas essas dúvidas ainda estão muito embrionárias. Não tem nada facilmente decidido. Não tem nada facilmente controlado. É isso que muitos ainda não entenderam. Nossos produtos hoje, eles são feitos para durar um curto período de tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Um relógio. Um relógio pode durar a vida inteira. Mas as pessoas trocam os relógios a partir da cor de suas roupas. Além disso, há o que chamamos de obsolescência de um produto. Ele está programado para durar muito pouco e consumir mais recursos naturais. São instituições que realmente não refletem a realidade. Porque são especializadas. A OMS, por exemplo, não trata de desigualdade. Quem trata de desigualdade é quem? A ONU. É um departamento na ONU que faz isso. E é por isso que a OMS faz recomendações. mas não se preocupa se as pessoas têm a possibilidade de lavar as mãos ou não. Hoje a gente sabe que 30% da população mundial sofre com falta de água potável. E até 2050, metade dessa população não terá água potável. No caso de muitas pessoas, a pouca água que tem é para beber e cozinhar, não para lavar as mãos. por outro lado, há uma grande disparidade física e sanitária. Vou dar um exemplo para vocês aqui no Brasil. Quem mora em favela, onde você tem 10 ou 15 pessoas no mesmo lugar, como é que você faz isolamento? Como é que você fala em teletrabalho ou os uberizados vão fazer entregas? Eu posso me proteger por meio do teletrabalho, mas alguém vai me trazer a comida e essa pessoa não está protegida. Isso não pode continuar nesse caminho de vulnerabilidade. Os intelectuais precisam acompanhar as aspirações das pessoas e trabalhar não apenas no ambiente universitário, mas nas comunidades. Eu vi muito um trabalho nos bairros mais pobres, tanto aqui no Brasil como na Colômbia, no México, na Argentina, que as pessoas que vivem ali para aprender com elas. Claro, elas não vão ter aquelas teorias de vanguarda dizendo que vamos mudar tudo de um dia para o outro, porque isso não parece possível. mas se você observar, se a gente for devagar, teremos que ser instrutores dessa alternativa. Você aprende muito mais com os povos indígenas do que com os outros. Em termos ecológicos, aqueles que ensinaram a gente foram os indígenas e os camponeses. São eles que sabem cuidar da mãe terra e ser o porta-voz dela. eu penso que esses intelectuais devem ser porta-vozes de muitas vozes silenciadas no mundo e que são vozes voltadas para o futuro e não para o passado. Eu vou trazer um exemplo para vocês que eu sempre comento do direito. Quando eu dava aula de direito, as pessoas perguntavam muito sobre a temporalidade. Então, elas sempre gostavam de fazer essa comparação dos filósofos com a temporalidade, com o tempo. E eu vou fazer para vocês que eu gosto de fazer essa reflexão e eu sei que vocês vão gostar de entender. Vou trazer um exemplo. Se você pegar Platão, Sócrates, Aristóteles, que a gente está falando aí de 350 anos para frente, antes de Cristo. Se você comparar com os filósofos após que vão falar sobre o tempo, como, por exemplo, Epicuro, Santo Agostinho, ou Berkele, ou Pascal, ou mesmo os mais recentes, você vai ver que na temporalidade de Platão, por exemplo, a gente falava em que Platão tem um comportamento muito mais material do que espiritual. Se você pegar a visão aristotélica, e comparar com a visão de Agostinho, por exemplo, eu gostava muito mais do Agostinho, porque ele tem uma frase muito bonita, ele falava que não adianta você ficar chafordado no passado ou encantado no futuro, porque o presente agride e muitos fogem dele para que? Para fugir do mundo material. É exatamente o que a gente chama de escapismo no direito, na filosofia. O que é o escapismo? Pascal dizia que era essa fuga, você escapar desse mundo. Então, o que acontece? essa temporalidade da alma ela é importante para esses momentos que a gente vive, porque ela traz a verdadeira felicidade. Normalmente, quem está, como o Santo Agostinho falava, a diferença de temporalidade que Agostinho vê, ele vê e conversa com Deus. Então, ele sempre pergunta para Deus, ora, se eu tenho que te perguntar onde está o futuro é porque não existe o presente e a visão aristotélica era exatamente nesse sentido. Ele interpretava como um mundo material e não como um mundo espiritual. O presente é o nosso momento. Então, é daí que você vai ouvir falar nessa visão aristotélica, o alinhamento do corpo e da alma que Berkele já fala mais lá na frente e que Pascal fala também depois de Berkele. Ou seja, Santo Agostinho nos mostra isso. A temporalidade da alma é importante porque é a relação do homem com o tempo. O presente, ele é um presente, por isso ele é presente. E eu tenho um futuro onde eu me preocupo com as coisas que vão vir. O passado já aconteceu, mas para Agostinho esse presente é diferente do presente aristotélico. O presente de Platão é diferente do presente de Agostinho que é diferente do presente de Aristóteles, que Epicuro também interpretava de outra forma. Então, essa visão do direito é muito importante para os dias de hoje. Quando você observa isso que a gente tem visto com relação à forma como o governo tratou a pandemia, você começa a observar que esses 70 mil familiares mortos mostram o reflexo de uma sociedade que não interpretou corretamente, que erra com relação ao seu planejamento. e aí eu trago para vocês o erro dessa semana também da OMS. A OMS também errou com relação à interpretação do que a gente já tinha mostrado aqui. Nós mostramos nesse artigo científico aqui que a maior característica da COVID, da facilidade que a pandemia se expandiu foi exatamente porque ela transmitia com aerossóis. Então, artigos publicados nos últimos meses que a gente comentou aqui, obviamente que engrossaram todas essas evidências de que a transmissão do novo coronavírus pelo ar foi fatal. E a OMS errou nesse sentido de não ter reconhecido isso imediatamente. Basta ver quando a gente fez as primeiras lives aqui em fevereiro que eu falava para vocês olha, o Brasil e os Estados Unidos vão ser os maiores casos de coronavírus no mundo. E muitos perguntavam mas por que professor? Porque lá eu morei lá e conheço como eu morei na China como eu trabalhei na China em Taiwan e conheço. Os orientais eles já usam máscara com muita facilidade. Eles já conviviam com o SARS-CoV-1 para eles eles já tinham convivido com esse tipo de vírus. Então, assim como em Nova York quando começou com a quantidade de casos que aumentou exponencialmente e o Trump também negligenciou achou que era só uma gripezinha que não ia causar aquilo tudo e apostou tudo errado não ouviu os cientistas não ouviram os especialistas e agora os Estados Unidos com 3 milhões de casos oficiais e sem previsão de diminuir uma escalada cada vez maior por que? Porque não usaram máscaras porque não apostaram que a transmissão seria por aerossóis porque não adotaram um planejamento estratégico de ações como o Brasil também não adotou como muitos políticos aqui também negligenciaram acharam que iria passar falaram um monte de besteira e a gente está vendo o que aconteceu esse é um estudo muito bonito de Harvard que mostra a patopsicologia consequências do fluido do excesso de fluido balanço no sangue e a ciência está aqui exatamente para isso para mostrar que se tivessem ouvido os especialistas desde o começo a gente não teria chegado no patamar que chegou nós estamos indo para 72 mil mortos com uma previsão que a gente fez desde o começo de até 150 mil mortos até outubro o que é um número gravíssimo são famílias são histórias e é cada vez mais grave a forma como o governo interpreta isso a forma como os políticos estão interpretando porque o que a gente observa são erros em cima de erros não ouviram os especialistas sequer alguém da área especialista no Ministério da Saúde nós temos hoje nós já tivemos dois médicos que realmente entendiam e agora a gente sente falta disso porque você tem que ter pessoas especialistas ali que já rodaram o mundo que conhecem para tratar uma pandemia desse porte e a gente vê isso diariamente em Harvard a gente tem observado um MET em Stanford também são milhões e milhões de estudos a gente estuda isso 24 horas por dia reflexões que a gente disse desde o começo que não seria somente uma doença respiratória a COVID-19 na verdade ela é uma doença multissistêmica ela tem danos como a gente tem mostrado aqui tem danos cerebrais tem danos na parte neurológica tem danos na parte cardiológica tem danos na parte renal mostramos estudos aqui cardiovasculares como a COVID-19 consegue entrar em outras áreas do corpo humano danos neurológicos síndrome de Guiné-Barre síndrome de Kabazaki em crianças enfim com danos enormes não somente com relação a danos respiratórios fora os danos respiratórios e principalmente para quem tem comorbidade a situação cada vez mais complicada é uma doença multissistêmica tem que ser tratada com muita seriedade não pode ser tratada da forma que está sendo tratada esse aí é um estudo em mandarim a gente fez a tradução para vocês e ele fala exatamente sobre isso que a gente está falando é o dano neurológico da COVID ou seja muitas pessoas que adquiriram a COVID agora estão sendo estudadas inclusive a influência na área de diabetes muitos que se entre aspas curaram porque não fica curado a medicina ainda está estudando isso a gente tem comentado com vocês muitas pessoas estão sendo reinfectadas isso ainda é uma incógnita a medicina está estudando isso a gente estuda isso diariamente não tem respostas ainda aliás nós não temos respostas muitas respostas fáceis para muitas perguntas que estão sendo colocadas e isso também faz parte da ciência porque ciência é observação é aprendizado é prudência é paciência é consciência tudo isso está sendo estudado então a ciência ela não tem respostas imediatas por uma pandemia que tem sete meses a própria vacina nós temos aí eu mostrei para vocês na live anterior as vacinas mostrei algumas vacinas chinesas a vacina americana a vacina de oxford mas a própria vacina nós ainda não temos redonda ela está sendo estudada nós temos três cepas né do SARS-CoV-2 e mais quinze ou mais mutações isso tudo está sendo colocado em laboratório vai depender como eu sempre digo para vocês o direito que a gente sempre ensinou o direito é o que? ele é subjetivo eu posso ter uma interpretação do direito outro professor pode ter outra interpretação é um debate a engenharia não na engenharia o que a gente aprendeu o que a gente ensina na engenharia é zero ou um a engenharia é exata e a medicina professor não é nenhum nem outro ela depende de reação alérgica depende de reação humana é o caso das vacinas então a gente não sabe o que vai acontecer para algumas pessoas as vacinas vão dar certo vão funcionar para outras não vão cada corpo reage de uma forma diferente cada corpo tem um um organismo diferente as células trabalham diferente então são reações diferentes se você observar que nós temos 15 mutações só até agora e muitas incógnitas ainda óbvio que ainda vai ter muita coisa a ser estudada a ser pesquisada e a ser desenvolvida não se cria uma vacina da noite para o dia demora e mesmo assim com todo o trabalho de inteligência artificial que é hoje com toda a ajuda da engenharia aí mesmo assim com a tecnologia que a gente tem hoje ainda assim pode demorar então não temos respostas fáceis é isso que precisa ser dito né a gente não tem resposta fácil não tá todo mundo estudando bastante para chegar a ter respostas melhores e os números cada vez eles aumentam então não é fácil por isso que a única solução que tem realmente no momento qual é é você usar máscara usar protetor facial se proteger não sair se tiver que sair não só se for o caso é a vida real essa é a vida real muitos que saíram que se contaminaram foi porque foram por uma coisa rápida que não precisava ou seja e às vezes vai lá e se infecta e o que que acontece agora muitos morreram muitos deixaram famílias ceifadas por um simples padrão de comportamento por uma necessidade que talvez pudesse ser revista e fica aí a pergunta e fica aí a pergunta bom vamos colocando as perguntas aqui que eu vou começar a responder ao vivo para vocês tá bom vamos colocando que a gente já vai selecionando aqui o pessoal já está perguntando aqui com relação ao pico tá eu já falei isso na live anterior vou repetir aqui para vocês também para poder mostrar deixa eu pegar o gráfico aqui vamos lá vamos falar sobre a calculadora gráfica de dispersão tá aqui a gente faz com inteligência artificial com cálculo de machine learning regressão linear não é achismo não é achismo é cálculo científico realmente com inteligência artificial e tá aqui para você nós vamos ter o pico agora a gente já está começando o pico e esse pico vai até o dia 13 de agosto de 2020 tá aí nós vamos ter nós nesse momento temos 91,61% da capacidade de leitos de ataque acumulada e vamos chegar próximo de 100% aqui observem que muitos hospitais já não tem mais suprimentos como se trabalhou errado já se desmontou o hospital de campanha tem muitos pacientes ainda precisando de atendimento que estão sendo tratados em casa então isso vai causar ainda o maior número de subnotificação muitas pessoas vão morrer não vão entrar nem para a estatística infelizmente isso precisa ser corrigido urgente porque com vida a gente não tem que trabalhar duas vezes só se trabalha uma vez se você errar você está matando uma família então tem que corrigir estamos trabalhando errado continuamos trabalhando errado não era para ter feito essa abertura que foi feita agora nós comentamos sobre isso não era para ter se liberado escola comércio nada disso até porque não faz sentido algum comércio economia é o contrário não é a pandemia que provoca a economia é a economia que é provocada pela pandemia você só vai ter o comércio funcionando com as pessoas tiverem uma melhora nesses números nesse momento ninguém tem cabeça para estar comprando para estar indo em shopping para estar comemorando para fazer aglomeração para fazer festa com 71 mil brasileiros morrendo com 2 milhões contaminados oficialmente extraoficialmente incluindo os casos subnotificados nós temos próximo de 20 milhões de subnotificados é um país dentro do Brasil só de contaminados estão caindo quantos boings 8 boings por dia no Brasil são 1.300 contaminados por dia morrendo por dia era para a gente estar sentado numa mesa no gabinete de crise presidente com ministros com especialistas com governadores com prefeitos todo mundo falando a mesma língua acabar essa polarização que não serve para nada e se trabalhar para salvar essas pessoas e não cada um virar as costas e achar que isso é normal e o país ir levando isso como se fosse uma coisa normal não é se fosse familiares deles vocês podem ter certeza que eles estavam muito preocupados que é o que está acontecendo agora são milhares de famílias que estão sendo principalmente as mais vulneráveis porque são as que menos tiveram acesso a informação muitos que estão morrendo não sabiam nem que a covid-19 estava chegando aí nas regiões mais pobres ia ter toda essa fatalidade então esse é um trabalho que deveria estar sendo feito desde o começo é um trabalho de realmente proteger a população brasileira e estar ali ao lado o povo ajudando não saindo mantendo isolamento mantendo lockdown máscara é obrigatório usar é lei tem que usar independente da lei qualquer criança sabe que tem que usar máscara numa pandemia que o vírus é respiratório que você pega pelas mucosas se vem pelo olho pela boca e pelo nariz é óbvio que tem que usar máscara é óbvio que tem que usar protetor facial você perguntar para uma criança de jardim hoje ela sabe disso e muitos brasileiros estão brigando tem que vir alguém fardado tem que vir um poder judiciário para emitir uma liminar dando uma ordem para que a pessoa use máscara pelo amor de Deus onde é que está a racionalidade tem que usar máscara é óbvio que tem que usar não precisa ninguém vir com uma farda para dizer para você que tem que usar porque tem que usar isso é não é muito discutível não precisa vir ninguém fardado não precisa vir ninguém assinando um papel o judiciário tendo que parar para dizer que o cidadão tem que usar máscara pelo amor de Deus nós temos que estar preocupados em salvar quem está morrendo e não ficar correndo atrás de quem não está usando máscara tem que usar é óbvio que tem que usar até quantos vão morrer para você saber que tem que usar você sabe o que tem que fazer todo mundo sabe o que tem que fazer nós temos que usar máscara usar protetor facial para se proteger ok pessoal bom tem muitas dúvidas chegando aqui eu estou respondendo tudo ao vivo vou começar a responder tudo para vocês algumas dúvidas são da área de medicina outras dúvidas são da área de engenharia outras dúvidas são da área de direito vão colocando aqui que eu vou responder tudo ao vivo para vocês para que a gente possa continuar tá bom e vamos mostrar o cenário nesse momento no Brasil está aqui ó São Paulo disparado aí Brasília também aqui em Brasília inclusive em Brasília muitos casos novos acontecendo também o governador aqui errou também São Paulo que é uma análise um pouco mais técnica mas também erraram também em ter liberado tá Rio de Janeiro também errou em ter liberado Nordeste Maranhão Pará Maranhão também tem feito um trabalho um pouco mais técnico mas também errou em ter liberado Fortaleza também ou seja o que a gente observa é que muitos erraram em ter essa pressão para poder liberar e isso eu comentei para vocês que também teve em 1918 lá na gripe espanhola muitas famílias correram para as ruas depois de sete meses confinadas achando que já tinha acabado a pandemia essas pessoas correram para a rua e aconteceu o que está acontecendo agora no Brasil começaram a se contaminar trouxeram para dentro de casa morreram mais de 20 milhões de famílias na segunda onda da pandemia lá na gripe espanhola então se a gente não prestar atenção vai acontecer a mesma coisa também como está acontecendo nos Estados Unidos como aconteceu em uma parte da Europa não tem que se voltar porque não vai ter mais o normal antigo vou começar a responder as perguntas que estão chegando aqui o pessoal está perguntando quando que vai ter a segunda onda porque lá na China já está tendo a terceira bom China eu sempre falo para vocês eu falei para vocês desde o começo o modo como os chineses trabalharam do ponto de vista de engenharia de medicina é muito diferente porque lá eles têm uma política muito mais séria do que aqui nos Estados Unidos se você observar que quando a China teve 28 casos em Pequim agora na segunda onda eles colocaram um milhão em quarentena um milhão não saia em lockdown e conseguiram conter o surto lá você entende o que eu estou falando se você pegar os números aqui a China teve 84 mil casos até agora nós estamos tendo 50 mil casos no Brasil por dia dois dias no Brasil é mais do que a China teve em seis meses de covid-19 você deve ter entendido o que eu quis falar ou seja nós não estamos tratando com a seriedade que precisaria ser tratada os chineses sim estão tratando eles com 28 casos lá em Pequim eles isolaram tudo e resolveram e eu disse isso aqui em fevereiro ainda olha nós vamos ter 25 urans no Brasil porque lá um distrito de Wuhan que é o distrito de Hubei eles conseguiram controlar e não deixar com que aumentasse porque a China hoje com um bilhão e setecentos mil habitantes era pra ter no mínimo aí dez milhões de casos se ela não tivesse controlado se ela tivesse feito o que o Brasil e os Estados Unidos fizeram se ela tivesse negligenciado como nós fizemos porque isso aí tudo que a gente está vendo hoje era pra ter sido controlado como não foi como não utilizaram ciência agora estão entendendo que a ciência deveria ter sido usada pra evitar essa quantidade de mortos que a gente está vendo aí e a gente poderia ter salvo muitas famílias se tivesse utilizado ciência e não está utilizando a ciência agora pela falta dela está olhando os números agora pela falta da ciência nós poderíamos ser salvos muito brasileiros outra pergunta que o pessoal faz aqui com relação a isso é quando a gente vai ter segunda onda no Brasil nós não vamos ter segunda onda no Brasil porque no Brasil na verdade a gente não teve nem a segunda nem a terceira a gente teve um tsunami nós não conseguimos controlar nem a primeira onda essa que é verdade então nós tão cedo não vamos ter a segunda onda porque a gente não conseguiu controlar nem a primeira nós estamos em uma situação muito pior do que a deles eles conseguiram controlar a primeira nós não conseguimos controlar a primeira onda nós não temos competência nem pra conseguir controlar porque nós não fizemos isolamento, nós fizemos o lockdown errado eles não tiveram uma decisão uniforme aí eu aproveito para responder essa segunda pergunta que está chegando aqui professor, o que é responsável? Não são os governadores e os prefeitos? Entendimento errado, já comentei isso aqui na live anterior já comentei isso aqui, preste atenção a decisão do STF, uma decisão pacificada em uma ação direta de inconstitucionalidade lá a DI 4318, eu comentei lá no Twitter, comentei no LinkedIn, comentei no Facebook a decisão do STF diz o seguinte todos, o Estado, que é a União, os governadores, os municípios deverão combater e ter responsabilidade para a Covid-19 foi o que o STF pacificou o STF não disse que seria só os governadores e os prefeitos isso aí foi um entendimento político que fizeram e fizeram de forma criminosa, divulgando para todo mundo isso mas se você observar, pode ir lá, pegar lá a DI 4318, julgamento do STF, está lá escrito todos, o Estado, a União quem é a União? O Presidente da República quem são os governadores? De cada Estado quem são os municípios? São os prefeitos então são os três, todos têm a mesma responsabilidade combater a Covid-19 muitos se esquivaram dessa responsabilidade para dizer que não eram responsáveis mas erraram, porque a decisão é essa e decisão do STF é pacificada não tem entendimento diferente o entendimento é isso que está lá na decisão judicial tá bom? Bom, com relação a essas outras dúvidas que estão surgindo eu vou começar a responder para vocês vão colocando aqui que a gente já vai respondendo tudo ao vivo quero pegar outra coisa para mostrar para vocês aqui bom, complicações hematológicas eu vou falar disso aqui na próxima live em virtude do tempo nós já estamos tendo complicações hematológicas com relação a Covid-19 impacto em casos de pediatria em casos em health care impacto mental impacto na educação e treinamento isso aqui tudo eu já tinha falado na live anterior também complicações hematológicas vou mostrar só um pedacinho para vocês aqui o que a gente viu lá em Harvard mas a situação cada vez é mais complicada por quê? Porque como eu sempre disse para vocês aqui no Brasil se convencionou tratar Covid-19 como uma doença respiratória quando a gente dizia desde o começo que o mundo inteiro os chineses, os americanos já interpretavam como uma multissistêmica que é o que ela é realmente então aqui você tem um efeito da coagulação e de trombose que a Covid-19 causa para vocês terem uma ideia aqui é um trabalho que foi feito essa colega americana que ela fez com 191 pacientes 54 não sobreviventes se você observar a maioria já tem sequelas e essa mortalidade foi associada exatamente a comorbidades, a idade a letalidade do Covid-19 mas se não fosse a Covid-19 não teriam acontecido isso são complicações hematológicas aqui ó coagulação, parâmetros de coagulação anormais observados em pacientes com Covid-19 então tudo isso é exatamente o que a gente tem comentado ela nunca foi somente uma doença respiratória ela tem complicações complicações muito piores pneumonia tem complicações cardiológicas evoluções para coagulação tromboinflamações complicações endotélicas complicações endoteliais complicações renais casos que de pacientes com Covid-19 que depois que entre aspas curaram, recuperaram estão com diabetes aí ó procoagulação paterna ou seja muitos casos de pacientes que desenvolveram aqui ela mostra tá aí ó são autópsias já mostrando quando era normal e aqui ó com a Covid-19 como ficou então é exatamente isso que a gente tem comentado ela nunca foi somente uma doença respiratória ela tem complicações para o resto da sua vida a única forma que você tem realmente de resolver é não pegando a Covid-19 tá é a única solução que teria e aí você consegue ver complicações patológicas relacionadas a trombose pacientes que faleceram em virtudes da Covid-19 e fica aqui mais uma vez o alerta Covid-19 nunca foi somente uma gripezinha Covid-19 nunca foi somente doença respiratória ela tem um quadro muito mais abrangente tem pessoas que estão ficando com sequelas aí e não se sabe quando vai resolver esse estudo aqui mostra 2.019 pacientes já com todo o modelo de coagulação patológica aí são 449 de 1786 pacientes já em casos severos de Covid-19 então se você for observar dados de trombose pacientes em UTI já estudos com pacientes em UTI na Holanda na França e eventos arteriais se você for observar já tem também com estudos tanto na UTI como fora da UTI como em home care também com relação a influência da Covid-19 com pacientes com estratégia de anticoagulação e por aí vai então a forma como está se interpretando a doença está errada nós temos que encarar de uma forma muito mais séria é uma pandemia é muito séria suas consequências são aí ainda estão sendo estudadas não tem cura não contem que a vacina vai vir e vai curar todo mundo não é assim o que realmente cura é você não pegar o que você tem que fazer é evitar de ser contaminado todo tempo de máscara evitar sair se tiver que sair usar máscara protetor facial porque você pode pegar pelos olhos adotar todos aqueles procedimentos a gente sempre comenta aqui desde o começo das lives é a única forma que você tem de se proteger pedir para o seu amigo também se inscrever aqui no nosso canal para ajudar o nosso trabalho a gente faz um trabalho aqui que é solidário educacional não se ganha nada por isso está aí nós estamos agora próximo de duas horas da manhã estamos ao vivo junto com vocês muitos de vocês aqui comigo fazemos um trabalho para salvar vidas então esse é o trabalho que a gente tem que fazer tá bom algumas considerações especiais eu vou trazer para a próxima live também vou começar a responder as perguntas de vocês muitas perguntas que estão chegando aqui muitas dúvidas que estão chegando vão colocando aqui no chat ao vivo no facebook aqui no linkedin no youtube que eu já vou começar a responder aí ó pacientes pacientes com relação a danos detectados na covid-19 em pacientes com danos hematológicos tá aí você tem 224 pacientes em health care que foram hospitalizados sendo que 128 morreram câncer olha provocado pela covid tá aqui isso aqui é como fica você observando tá então são danos gravíssimos a quantidade de pacientes aí ó também infectados pela covid-19 a gente sempre tem comentado considerações desses pacientes alguns evitavam o hospital né o que que tinha que fazer ó tinha que ir para o laboratório e aí quando o médico entra já é tarde demais às vezes a família fica com medo e quando chega já tá com estado de perda de né pneumonia falta de ar já que tem que internar em respirador mecânico não dá tempo e tá aí ó dados olha como você tem que atuar de 5 a 10 dias né já para evitar que ele vá para a fase mais complicada e tudo isso é muito rápido porque você perde a sua capacidade respiratória você fica com muita dificuldade de ar e aí começa a ter problemas é evidência aí ó citoquino ó em casos severos de covid-19 usando respiração mecânica também aqui também outra retrospectiva mostrando pacientes com problemas de covid-19 que chegaram já entubados então são muitas as evidências a ciência ela sempre trabalha mostrando evidência ela não mostra partida política ela não mostra ideologia a gente mostra o que é verdade mesmo que doa para alguns mas é evidência evidência não tem que se discutir você tá olhando evidência ali a ideologia ela é discutível mas a evidência não tá aí ó outros casos também em casos com toxicidade ó e casos de pacientes imunossupressivos tá que são os casos com já com comorbidades já com sistema fraco né então tá aí ó e algumas sugestões para trabalho com esse 2 né que é a enzima tá da covid-19 aí tem uma parte um pouco mais muito mais medicinal que não vai dar para explicar muito para vocês que é muito específica aqui um pouco de estudo o estudo central já na parte de polimerização muito bacana também visto também enfim esse estudo aqui eu já vou comentar mais na próxima live vou começar a responder em virtude do tempo as perguntas que vocês estão colocando aqui vou responder algumas de direito também algumas de engenharia algumas de medicina para a gente poder avançar mais mas tá aí ó tá olha o que eu sempre comento com vocês os sintomas da covid-19 dificuldade de respiração febre né dificuldade em tossir ó como ela consegue contaminar e levar o seu pulmão todo aí como a gente falou na live anterior que eu mostrei um pulmão aqui pra vocês um paciente transplante olha alguns casos lá nos estados unidos são casos aí reportados também de covid-19 enfim mais do que a gente sempre tem falado tem que haver essa preocupação com você com sua família com seu próximo e a única coisa que eu peço pra vocês é que peçam pra que eles se inscrevam aqui no canal clica aqui ó aqui em cima tem um iconezinho você clica lá pra se inscrever no canal e vocês podem assistir qualquer live nossa aí são gratuitas são educacionais voluntários estão aqui desde fevereiro alertando com as predições com as previsões que nós fizemos com todos esses alertas são muito úteis tem lives aqui só da área de direito que eu explico pra você como que você vai trabalhar com relação ao plano de saúde que tá negando seu atendimento ou plano de saúde que não quer aceitar fazer o teste ou o seu contrato de aluguel que você não consegue pagar em vista da pandemia o que tem que fazer como é que você congela sua conta de água energia tudo isso aqui eu não vou responder hoje pra vocês aqui tá mas tem outras lives aqui que eu tratei especificamente desse assunto tá bom vou começar a responder então as perguntas de vocês ao vivo vamos lá vamos colocando aí até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 E na próxima live Legenda Adriana Zanotto 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 E aí as pessoas Legenda Adriana Zanotto 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 E a ciência Legenda Adriana Zanotto 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 Nesse momento Legenda Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 E aqui nos Estados Unidos Legenda Adriana Zanotto 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 E de trombose Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto E aí Tem também com estudos E aí 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 E aí